Juro que nem posso me lembrar Se for falar da Portela Hoje eu não vou terminar A velha guarda plantou a semente que deu frutos E aí, João Martins? Muito obrigado, meu padrinho Marquinho Diniz Portela é uma família reunida Que honra! Tá certo, sim! É muita habilidade, meu povo! Alô, Portela! Agora é a nossa vez Vem! Vem! Vem comigo! Portela é a flor Mais perfumada de um poeta sonhador Se a vida é um jardim Portela é a flor Mais perfumada de um poeta sonhador É Baobá! É Baobá! Troca o forte do destino Que nas terras de confino Ganhou forma de jaqueira O casuado da sagrada criação Onde Paulo é guardião Orixá de Madureira Mais um pilar que no céu é pra mora Por onde afora a cultura ancestral Há tantos carros matizados de vilais Pra que a voz dos Orixás Viva seu tempo natal Muitas sementes deste meu lugar Floriram da seima, do axé, baobá O quilombo de Cadeia, baobá Babá e Gui Você Falei-me Falei-me na namoroquim É hora Das flores de chapa na dor Da cura da chaga de nossa gente Que reza de preto ver Mandiga de marabou Das flores de Oxumari Acorda! Floresce-mos em barges de nagô Protão a corde de polinho da viola Um amor azul e branco Que o monarco me ensinou Por esses mares de uma vida inteira Corriam rios de sangue Quem sabe as flores do Valombo Ressonam as pedras do Mangue Do chão pisado da velha camboa Resiste a alma africana Árgore sagrada e urubana O embondeiro que guarda a raiz no samba Onde fica as quinha, as gemil e tantos mais Corriam-se, a oi-se, a paz Podela! Podela! É resistência, é meu dever lembrar Ligada sobre os pés de ouro Cajado de Oxalá Podela! Oba! Reflete a de ordeira Machado de Xangô Se a vida é um jardim Porque ela é a dor Mas perfumada de um poeta sonhador Meu pa-opá Reflete a de ordeira Machado de Xangô Se a vida é um jardim Porque ela é a dor Mas perfumada de um poeta sonhador É pa-opá Tão forte do destino Que nas terras do vinho Ganham forma de jaqueira Ocanso a água sagrada criação Onde Paulo é guardião Orixá de Madureira Mais um pilar que une o céu e a terra mora Por onde aflora a cultura ancestral Há tantos galhos matizados de vilais Pra que a vó dos orixás Viva seu tempo natal Vanda a semente desse meu lugar Florirão da seiva do axéba obá O quilombo de cadeia Pé do colo pé Papai que o céu É agora! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Tras flores que Chapanã mandou Pra cura da chaga de nossa gente Tem reza de preto velho Mandilha de marabão As flores de roxo parei A corpa Correce os empates de narco Brotou as cordes de bolinho da viola Um amor azul e branco que o monarco me ensinou Por esses mares de uma vida inteira Corriam rios de sangue Que coisa linda meu povo! Vão embora! Ressou as pedras do mangue No chão pisado da velha camoa Existe a alma africana Águia sagrada e ouro-pana O embodeiro de Guadain do Samba Onde me casquinha a gemilha e tantos mais O gás e a oi e a paz Portela É resistência meu dever lembrar Minha bateria Se a gente está no chão pisado da velha camoa O embodeiro de Guadain do Samba O embodeiro de Guadain do Samba O embodeiro de Guadain do Samba Se a vida é um jardim, Botella é a flor Mais perfumada de um poeta sonhador Se a vida é um jardim, Botella é a flor Mais perfumada de um poeta sonhador É muita habilidade, meu povo!